O filho dele mamava O Hunter Biden recebeu milhões Da Ucrânia antes de ter a guerra O esquema da FTX, que foi o vagabundo lá Do Sandman Eu me escapei por um pouco Os textos do deputado dos Estados Unidos Foram oficialmente financiados pelo esquema da FTX Que é, que recebia inclusive dinheiro Anônimo pra doar pra Ucrânia Fazer essa fraude aí Pra botar o pedófilo lá E na guerra da Ucrânia O Brasil fica do lado da Ucrânia Vai ganhar, vai fazer acontecer Adianta que porra, véi Se dois textos da galera que é financiado Dois textos da legislativa americana É financiado pelo dinheiro da máfia da Ucrânia Como é que vai, véi? Muito difícil, muito difícil mesmo Adiantaria se o cara fizesse Como fez o Lail Bukele Em El Salvador Aí é diferente, aí resolveu Concorda, Renato? Mas maldito nome confia no homem O mundo jaz o maligno Tem lá em Mateus Que nós seremos Como é que chama? Perseguidos Presos e mortos Por causa dele Esse mundo é de provação Porque ele botou pra fuder Agora você não sabe Se amanhã depois Ele também vai Vai arregar aí Isso ou não? Mas por enquanto Por enquanto Com os elementos Com os elementos Que nós temos até o momento Ele botou pra fuder Ele fez o que tinha que fazer Ele fez Em El Salvador O que o Bolsonaro Tinha que ter feito no Brasil A realidade é essa Ele fez sem se prometer Ele chegou lá Com o discurso moderado Chegou lá em Madeira Mas isso aí Inclusive, Renato Isso aí é o que o professor Olavo Dizia, tá certo? A receita para o fracasso É você falar grosso E agir manso E a receita para o sucesso É você falar moderado Falar manso E agir firme O Bolsonaro fez o oposto Do que o Olavo falou Eu tive vários alunos meus Que tem cargo Que são procuradores federais Que tem cargos relevantes Pessoas que foram da graduação minha Coloquei pra procurar A gente dentro de gabinetes Pra explicar Que não existia nenhuma alternativa Que não fosse o impeachment de todos Ao mesmo tempo Que abria o processo Era todo mundo suspenso Eles não iam poder Porque todos os senadores São reféns Se o senador detesta Em qualquer cara do Supremo Ele vai preso, porra Ele perde o mandato Como aconteceu com Cunha Não é isso ou não? Cunha era presidente de poder, porra Ele foi preso O mandato dele foi ilegalmente Ele foi ilegalmente preso e cassado E ele se fudeu Ele foi preso Enquanto exercia o mandato De deputado federal Presidente de poder, não Presidente da Câmara, gente Ele foi preso com o presidente da Câmara, porra Crime contra... Foi um crime Unânime Unânime Foi um crime contra a segurança nacional Era pra todos Ter sido presos, porra Concordo A única maneira De isso não acontecer Era do dia pra noite Sem aviso O cara abria a porra do processo E todo mundo E suspendeu os onze Todos os pensos Não ia ter ninguém naquela Os senadores Não iam poder ser julgados Por ninguém, não é isso? O Silvio Grimaldo apontou isso também Que a única solução Seria os onze Não tem como ser Quando essas pessoas procuravam Os bolsonaristas Que Bolsonaro sonha de comerdas Todas as três eleições Bolsonaro sonha de comerdas Pra ser votado Pra ser senador Pra ser deputado Pra ser a porra toda Ele botava a porta fora Eu não quero que você fale isso Na minha presença Era a resposta Viaquistas A porra toda Pessoas com formação jurídica Você que não queria ouvir Falar de impeachment do STF Que isso aí não Era nas quatro linhas Dizer o que o cara fez O que o cara fez Era uma coisa que não podia ser cogitada Pelos maiores defensores de Bolsonaro Imagina e pela oposição Não é isso? Vê, nós todos concordamos com isso Nós concordamos com isso É lógico, porra Concordo É até perigoso A gente ficar entrando muito nesse assunto E falando muito mais coisa Que depois a Polícia Federal Vai na cara de cada um de nós aqui Entendeu? É uma discussão hipotética Hipotética, lógico Mas é hipotética Existe uma revisão legal De abrir vítima dos ondas ao mesmo tempo Existe, não é? Claro O problema é que a gente não vive Mais um estado de direito É um estado de exceção A lei não serve com argumento A lei não vale mais com argumento Renato, eu quero que você me diga o seguinte Qual que é a diferença Vamos lá 1968 Com a instituição do AI-5 Em dezembro de 1968 Caçaram deputados de oposição Impediram as pessoas De se expressarem livremente Qual que é a diferença Entre o que está acontecendo hoje no Brasil Hoje no Brasil Do que aconteceu em 1968 Hoje E ainda pior Tinha legalidade Tinha legalidade Tinha oposição Inclusive a maioria dos juízes Não apoiavam o regime Existia oposição A maioria das universidades Era da oposição A mídia era da oposição Existia oposição Hoje em dia não existia oposição Acabou A maioria dos juízes Era contra o regime Existia eleições O tempo inteiro Tinha eleição municipal Estadual Existia oposição A realidade é essa A realidade é essa A realidade é que em 1968 Havia mais legalidade Não estou dizendo que havia Legalidade plena Mas tinha mais legalidade do que hoje Tinha mais legalidade do que hoje O que eu estou dizendo aqui Não ofenderia nem Toffoli Nem Fachin Como é o nome do cara Que é o presidente agora da STF Barroso Barroso Eles sempre disseram Que o modelo deles era cubano Não é mentira não rapaz Eu estou dando parabéns Porque eles fizeram O que eles disseram O que é fazer Eles disseram O que é fazer Isso ou não disseram Barroso não foi de vez Para Cuba Claro Ele não foi para Cuba Um monte de vezes ou não Todos eles Fachin foi advogado da MST Porra Porra Tem um vídeo dele Os crimes que cometi Não tem os crimes que cometi Ele falando dos crimes prescritos lá Bota aí Fachin Os crimes que cometi Ele enumera a dezena Que ele botou para lascar Tipo assim Você acha que alguém Seria indicado Para um negócio desse Que fosse bunda mole Os caras só vão botar O cara que está disposto a tudo Não é isso ou não Hein Não tem sentido O do Milêncio É uma espécie de Bolsonaro Então ele Conseguiria o êxito Da eleição Mas depois a esquerda Voltaria ainda mais forte Eu acho que ele vai ser Uma espécie de Fernando Henrique Cardoso Ele vai fazer O que o Fernando Henrique fez Fernando Henrique Na verdade quem fez Foi o Itamar Fernando Henrique fez parte Da equipe E por causa disso Capitalizou e foi eleito Não é isso Controla a inflação O melhor presidente Da minha época de vida Itamar Franco E depois o corno lá O vampirão O Michel O Michel Os dois presidentes Os melhores presidentes Da minha época de vida Foram vices Não é isso Eu acho que o Itamar Foi o melhor mesmo Mas o segundo Você vai me matar O cara botou o plano real O Itamar botou o plano real Botou o plano real E todos os escândalos sexuais Com ele Era tudo com mulher solteira Não tinha viado O negócio de travesti Mulher casada Não é isso ou não Se tivesse Não teria problema Uma opção dele E aí hein Tiff O que você acha O pessoal está falando A PM era porra toda Não Tiff Você lembra disso Teve uma PM Que fazia Que vai começar O carnaval Você lembra disso ou não Eu não lembro não Eu sou novo Estou tão velho assim não Qual que é esse escândalo aí Do Itamar O Itamar O Itamar teve no carnaval Acho que teve no carnaval Veio uma passista De escola de samba Naquela época As pessoas tinham Os jornalistas Tinham menos Menos pudor Digamos assim Não havia ainda Essa turma Politicamente correta E pegaram Uma modelo Uma passista De escola de samba Que devia ter metade Da idade dele Sambando do lado dele Flagrando Bateram uma foto Sem calcinha Sem calcinha Já estou ligado Fui uma PM também no meio Fui uma PM também no meio Que era tipo assim Estava nomeada lá Mas é isso A Lula não deixou claro Agora que os carcereiros dele É tudo brother dele Os caras que você pode Indicar quem você quiser Você vai botar aqui Para fazer sua segurança A galera brother Não é isso ou não? Você arranja namoradinha na PM Você não vai botar ela Para estar na sua escolta Não é isso ou não? Não, e ele até O Lula Ele até promoveu Um dos caras agora Deu um cargo alto Um dos que era Que ele prometeu Pois é Confirmando a tese Que Lula nunca passou Um dia de cadeia real Graças ao Moro E essa galera Deltan E a máfia deles E agora Deltan Vai receber salário do novo Que se diz De oposição Dizia que queria reduzir O Estado brasileiro E agora está dando salário Ao cara que defende As 10 medidas De aumento de Estado Aumento totalitário De Estado E de botar qualquer um De nós na cadeia Crime inafiançável De o governo Não reconhecer A fonte de nossa riqueza Mas aí eu vou lançar Uma polêmica com você Eu vou lançar Uma polêmica com você Veja Independente de gostar Ou não do Antônio Dallagnol Não vou nem entrar nesse mérito Sobre ele ganhar Um salário de 20 mil reais Eu Durante um determinado Período da minha vida Eu achei que fosse errado Hoje eu já não acho mais Porque assim Essas são as regras do jogo Essa é a regra do jogo Porra Ele ganha salário de 200 mil reais Mas não De alguém que diz Que vai reduzir o Estado Ele tem que ganhar Salário de 200 mil reais No PCdoB Que defende Política estalinista É o que ele defende Não é isso? O PCdoB não é o estalinista Como é? PCO Ele tem que receber 200 mil reais No PCO, porra No Rui Costa Que aliás Que aliás Que aliás Ô Renato O que você acha do PCO Defendendo O Bolsonaro contra o Supremo Eles falam que o pessoal Pra chamar atenção Esse cara não tem cota Não tem nada Eles querem chamar atenção Pra ver se alguém Vota como protesto neles É o PCO hoje O PCO e o Putz, como que é Aquele outro? Esqueci São os maiores nomes Da direita no Brasil Não é Com as coisas mais Não, eles não tem Coeficiente eleitoral Não tem deputado Não tem porra nenhuma São partidos em extinção O cara faz qualquer coisa Meu irmão Que alguém bote com O protesto A porra deles Não é isso? Era o Aldo Rebelo Que eu falei O Aldo Rebelo O Glenn Hoje eles viraram Tudo de direita Porque eles estão Batendo um pouco Na esquerda As 10 medidas Se as 10 medidas Eram coisas defendidas Por Bigode Stalin Castro Ele tem que ganhar dinheiro Se ele sempre defende Essa merda Ele tem que ganhar dinheiro Porque ele defende Essa porra Ele tem que ganhar Esse dinheiro do PT Porra Ou não? Não, o PT Que defende coisa De negócio Do modelo cubano E eu acho Ó Eu sinceramente Prefiro o modelo cubano Do que o chinês Se fosse o modelo chinês Meu irmão Rapaz Eles não iam deixar Os caras embora não O chinês Manda o cara Atrás dos Estados Unidos Pra matar o cara Manda o cara Atrás Pra forjar A acusação de pedófili Pra fuder Com o dissidente No fora O modelo cubano Deixa o cara embora Se fosse Ciro Gomes No poder Em vez dessa galera Que quer o modelo cubano Você ia ver Aí o negócio Não ia ter conversa não Eles O PT Eles são Política Eles querem fazer Política do menor esforço Ele não vai querer Ir atrás da gente Em outro país Pelo menos Se continuar Seguindo o modelo cubano Porque isso custa dinheiro Não é isso? O modelo chinês Que é a eliminação Do opositor Onde ele estiver no mundo É isso aí